A esgrima é um esporte olímpico de combate, em que são utilizadas roupas especiais e arma branca, que é dividida em três modalidades, sabre, florete e espada. Justamente a que o atleta Eduardo usa nos treinos com o instrutor. Em Teresina, a esgrima tem poucos adeptos. Devido ao esporte não ser tão praticado, Eduardo vai participar do Campeonato Brasileiro no período de 1 a 5 de outubro no Rio de Janeiro como convidado do Clube Barroca de Minas Gerais. Eu senti o desejo de competir, que a gente aqui em Teresina já faz um trabalho árduo de dois anos e meio com o esporte, tentando divulgar, criando projetos. E eu senti essa necessidade de entrar dentro de uma competição para sentir como é o esporte e também me desafiar, que é algo muito importante para o meu crescimento no esporte, porque eu quero trabalhar aqui também, tendo a visão de atleta e também de professor. Por causa da competição, os treinos ficaram intensos e são realizados em uma academia particular da cidade. O instrutor não dá moleza para Eduardo. Agora, do início do ano para cá, a gente conseguiu intensificar mais, está fazendo um trabalho mais intenso, está fazendo um trabalho de reforço muscular e trabalho voltado mesmo para a esgrima, a aula individual que eu estou dando para ele. Então, ele está bem preparado para representar o Piauí. O atleta reconhece a importância do torneio nacional e se dedica ao máximo na preparação. Venho fazendo uma dieta de restrição calórica para poder estar um pouquinho mais leve dentro da competição. Venho me preparando todos os dias, quatro horas de treino diário, duas horas de manhã, duas horas da noite, duas horas pela manhã, preparação física geral e duas horas da noite com preparação específica com o Pedro, que ele vem me dando aula direta, aula individual, caso que o esgrimista precisa muito, já é uma aula individual, porque é dentro dessa aula que ele vai conseguir fazer os gestos dentro da competição. Vai executar fielmente o mesmo movimento. Confiantes? Confiantes, graças a Deus.